Convido nesse instante que a senhora Lucimar Ponciano, primeira suplente do Partido Social Democrata Brasileiro, PSDB, para em conformidade com a lei orgânica do nosso município, regimento interno da casa, dirija-se aqui à frente da mesa para firmar o compromisso de posse, assinatura do termo de posse em substituição do vereador Maurício Raca, que se afastou por licenciamento por assuntos pessoais de 11 de maio desse ano até 10 de junho. Por gentileza. Então, solicito, então, que a senhora Lucimar Ponciano rega as mãos e repita a seguinte leitura. Prometo exercer, com dedicação e lealdade, o meu mandato, respeitando a lei, promovendo o bem-estar de Jacareí. declaro empossada a vereadora à Câmara Municipal de Jacareí, a senhora Lucimar Ponciano Luiz, que adotará, durante o exercício do mandato, o nome de Lucimar Ponciano. Convido, então, que a vereadora faça assinatura do livro de posse. Posteriormente, a mesa assina uma salva de palmas. Aplausos. Aplausos. Obrigada.